O vírus da pandemia contaminou o mercado de trabalho, mas de forma até positiva aqui no estado. É o que mostram os números de 2020. Tivemos um saldo positivo de empregos que superou os 14 mil. O potencial de reinvenção foi tão expressivo que o nosso saldo de emprego superou em 2% o ano de 2019. E quem perdeu o emprego e não conseguiu recolocação no mercado de trabalho partiu para o negócio próprio. Mais de 7 mil empresas foram abertas em todo o estado. É porque com a pandemia surgiram novas demandas, como explica a economista da Federação do Comércio. Como de entrega em domicílio, que aconteceu muito com a parte de alimentação, mas de produtos em geral relacionados a artigos do vestuário, artigos de decoração, eletrônicos. Também tivemos a questão do marketing digital. Então começou-se a publicar muito nas redes sociais e a se ter um atendimento diferenciado. Entregas de produtos de supermercado, um turismo mais local e à distância também começou a aparecer nesse momento. Com novas oportunidades, a solicitação do seguro-desemprego caiu. O pedido do benefício em 2020 foi quase 6% menor em relação a 2019. Foram 95.559 pedidos no ano passado, contra 101.393 em 2019. São números que dão uma injeção de otimismo para 2021. Isso nos dá gás para que a gente possa intensificar o processo de recuperação da economia e continuar encontrando oportunidades, aprendendo com essa pandemia, para que a gente tenha resultados melhores no pós-pandemia. Então, vamos lá. Obrigado.